Nós estamos todos maravilhados hoje aqui na inauguração da Associação dos Amigos do Marque com o depoimento que a gente está ouvindo aqui, porque ele está comentando conosco que ele esteve aqui na lagoa, garoto ainda, e não tinha nada, e esse aqui é lobo, e não tinha nem casa nenhuma, nada, e aqui havia uma casinha, outra de pescador. Casa de pescador. Bom, mas aqui é meio elevado, nós estamos aqui na saída do Rebouças, aqui é meio elevado, isso aqui é... Tudo aqui em Rata da Lagoa é aterro. Aterro. Você devia ter uns oito, dois anos, oito, no máximo dez anos de idade. Foi aterrado. Quatro pessoas ali, cara. Foi aterrado. Esse cabeludo, o aterro e a casa em cima do aterro. Nós estamos afetuando hoje. E você ainda tem um resquício disso em frente a Ípia, que de vez em quando o terreno abate. Ali o Vasco, por exemplo, ali onde tem a sede náutica do Vasco, é bem depois, não existia? Não, não existia. Nós estamos falando o quê? Da década de 30, isso? Da década de 30? Na década de 30, agora não tinha nada. Não tinha nada. Isso que você está falando é o quê? O Jockey Club é o primeiro grande prêmio no Brasil, foi disputado, tinha o Jockey Club. Sim. O primeiro grande prêmio no Brasil, eu com sete anos, estava junto com meu pai e minha irmã. Ganhou um cavalo chamado Mossoró. Mossoró, famoso, Mossoró. É. O primeiro grande prêmio no Brasil, em 1932. 32. E muito mais pra cá, até 40, 50, você não dava a volta de carro na Lagoa. Aquilo 3, quando havia um banco de flamengo, o muro do Jockey caía diretamente dentro da água. Você não dava a volta de carro na Lagoa. Foi tudo a terra. E automóvel daquela época, o que era? Ford Eco, né? Ford, né? Ford, preto, normal. Chevrolet. Ou Chevrolet. Agora, é importante também o seguinte. As casas que foram sendo construídas ficavam flutuando no lodo. E a terra. A terra do lodo. E o lodo se estampando e a terra do lodo. Quando começaram a demolir as casas pra fazer apartamento, pra fazer demolir as rentabilidades. Todos os apartamentos, sem exceção, é difícil. Em volta de toda a Lagoa, obrigatoriamente tem fundação de carro. A 20, 30 anos pra frente. X couberra.